Tem dias que você não quer mais acordar A noite não tem fim, o dia não quer mais chegar Meu Deus, o que vai ser de mim? É assim que você pensa todo dia É assim que você vive em agonia Não tem mais lágrimas pra chorar Não tem nem amigos pra desabafar Não tem ninguém Vai passar esse temporal Só as marcas vão ficar, isso é normal Deus está lhe ensinando a viver Do jeito dele Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no fogo, tem que ser queimado Quanto mais quente a fornalha é Maior é a vitória, maior ela é Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no leiro pra ser amassado E quanto mais ele muda o vaso Do jeito de Deus Do jeito de Deus Você é honrado Vai passar no leiro pra ser amassado Vai passar no leiro pra ser amassado Só as marcas vão ficar, isso é normal Deus está lhe ensinando a viver Do jeito dele Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no fogo Tem que ser queimado Quanto mais quente a fornalha é Maior é a vitória Maior ela é Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no alenho Pra ser amassado E quanto mais ele molda o vaso Do jeito de Deus Você é honrado Do jeito de Deus Do jeito de Deus Do jeito de Deus É melhor viver do jeito dele Que do meu Deus Do jeito de Deus Do jeito de Deus Do jeito de Deus É melhor viver do jeito dele Que do meu Do jeito de Deus Do jeito de Deus Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no fogo Tem que ser queimado Quanto mais quente a fornalha é Maior é a vitória Maior ela é Do jeito de Deus Você é provado Tem que passar no alenho Pra ser amassado E quanto mais ele molda o vaso Do jeito de Deus Do jeito de Deus Você é honrado Do jeito de Deus É melhor viver do jeito de Deus Amém.